Atenção, provedores de internet de todo o Brasil! Eu, louco da Telecom, tenho um convite muito especial pra fazer pra você. Nos dias 3 e 4 de outubro, agora, vai rolar o E-PINs, o primeiro encontro de provedores de internet do Mato Grosso do Sul. O evento vai contar com diversos expositores, o evento vai ter duas plenárias, então vai ter palestras acontecendo o dia inteiro. O evento vai contar com grandes nomes no mercado, como André Ribeiro e também Leonardo Furtado, também a presença do louco da Telecom aqui, que vai estar lá, né? E você é meu convidado especial para esse evento. Anota na sua agenda, vai acontecer nos dias 3 e 4 de outubro, em Ponta Porã. É um recado, é pra todos os provedores de todo o Brasil. Se é pra todo o Brasil, imagine você ir de perto, né? Você precisa marcar a presença nesse evento. Quero agradecer o Jean, né? Responsável pelo marketing do evento, por ter feito o convite aqui pro Loucos da Telecom. E galera, vamos se encontrar lá, vamos bater um papo, vem pegar uma camiseta da Loucos comigo, um adesivo, e eu quero conhecer um pouco mais da sua história, tá? Provavelmente eu vou estar lá no stand da Atos, do nosso amigo Alexandre. Então, chegando no evento, procura o stand da Atos, que você vai me encontrar lá. Loucos, é isso. Dia 3 e 4 de outubro, em Ponta Porã. O E-Pins. Primeiro encontro de provedores de internet do Mato Grosso do Sul. Eu vou deixar um link aqui em cima ou aqui embaixo, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, pra você não perder tempo e fazer o seu cadastro. Fechou, Loucos? É nóis. Te encontro lá. Um abraço. Falou. É nóis. Tamo junto.